Giga enganou Jennifer e deu a ela uma bebida com álcool. Cara, por que você fez isso, cara? A Jennifer nunca bebeu na vida dela. Calma, o que é isso? Eu só tava tentando ajudar a Jenny a se soltar um pouquinho. Você tinha que me agradecer. Hoje... O que você fez com a minha filha, seu canalha? Vai na fé!